Olha aí pessoal, nasceu uma galinha, não precisa soltar não com essa, eu vejo aqui ó, olha o drone ó, olha aí André, você acabou de sair daqui ó, olha o que nós encontramos no mato aqui ó, foi a construção que encontrou e chamou o seu Zé Aí o seu Zé pegou e ajuntou todos os bichinhos, né Zé? Olha aqui gente, dois cinza, dois amarelinhos e o restinho branco E aí seu Zé, tá aumentando aí a... Olá meus amigos, tudo bem com você? Tá começando mais um vídeo no canal Zé do Café Oficial, você viu aí né? Você viu aí, povão, povão, nasceram dez pintinhos, a galinha tava chocando e nós não tava nem sabendo, povão A galinha fez um ninho no meio do mato, perto de uma árvore e nós aqui não tava nem sabendo A Conceição tava dando passeio na fazenda e achou os pintinhos lá, eu só ouviu um barulhinho, um barulhinho e achou os pintinhos Ei, mas esse vídeo tá bom, esse vídeo tá bom demais, então senta no seu banquinho, senta no banquinho Que tem vídeo bom pra você no canal Zé do Café Se você não é inscrito, se inscreve, compartilha, dá um like, capricha aí E vamos pro vídeo meu povo, no começo aí, começo eu vou passar no Marcelinho primeiro pra pegar a ração lá O farelo da Maria Antônia e eu levei na moto, encontrei fã do Zé na praça, vamos ver aí Aí Zé, ó, ó, nós viemos, vim comprar um farelo pra Maria Antônia, encontrei fã do Zé aqui, ó Tudo bom, qual é o seu nome? Meu, é Jonas Jonas, é João Mané Barbeiro Mané Barbeiro, você assiste o Zé então? Todo dia assisto o Zé lá, fazer um cafezinho lá Eita, não, olha Zé Maria Antônia já ganhou neném, não? Ganhou nada, rapaz, essa Maria Antônia tá enrolada, hein Eita, Zé, tá um café bom pra nós, eu vou tomar um com você aí Acho que ganha hoje, qualquer dia aparece lá tomar um café com nós Vou lá assim, tomar um cafezinho com você lá Tá bom? Aí, seu Zé, manda um abraço pro Zé Falou Zé, um abraço aí Ah Zé, você quer assistir os vídeos do seu mesmo, hein Acabou de falar do último vídeo que eu postei, qual que é o seu nome? Raimundo Tudo bom Raimundo? Tudo bem, graças a Deus Como é que tá? Vocês autorizam a filmar aí, né? Autorizar? A gente pede autorização aí, porque é direito de imagem, hoje tem autorização, né Olha aí, ó, o Raimundo tá com o relógio chique aí, com o celularzão na mão Isso, e o rapaz aqui tirar a massa, senão eu não vou saber quem é Não, agora sim, ó Agora o homem tá conhecido aí Tem que mostrar bonitinho Tem que mostrar bonitinho Tem que mostrar bonitinho Eu venho aqui buscar o farelo da Maria Antônia, aí, ó Porque a menina tá preenha, rapaz, come, hein? Come Come bastante Come pra alimentar o bichinho Ali, ó Vou ver se eu levo na moto mesmo Até o Marcelinho Mas obrigado aí, viu, por você assistindo aí lá Continua assistindo aí lá, hein? Opa, andando lá, hein? O Zezão tá feliz da vida lá E muito obrigado, viu, Júnior? Nada Pela sua sintonia aí Ó o Marcelinho já preparando o farelo da Maria Antônia ali, ó Aí, Zé, ó O farelo da Maria Antônia Será que vai na moto, Marcelinho? Acho que vai, sim Vamos dar um jeito de amarrar na moto aqui A gente vai dar uns dois carioca, hein? Aqui, ó É uma toca aqui, ó Olha Vou levar porque a Maria Antônia tá com fome Isso aí, povo Olha aí, Zé, ó Olha o farelão aqui, ó Na moto aqui, ó Olha, olha Olha que chique Vou levar na moto o farelo da Maria Antônia, hein? Tentar fazer um carioca O Marcelinho vai dar uma amarrada aqui, ó Cê acha que não é? Ele vai colocar um carioca aqui, velho É, coloca um carioca Ainda vai devagarzinho, aí dá certo, né? O carioca vai atrás Portanto, é chegar Olha, nós vamos de opala ali, ó Olha, tá marcado opala aqui, ó Olha o carioca vai atrás Eita aí, ó Tá aí a turma ajudando a levar o farelo da Maria Antônia Vai de moto, porra Até o Jonas tá ajudando, hein? Tem supervisor aqui, só dá ordem aqui, né? É, só dá ordem Aí o Jonas tá ajudando Marcelinho também Vamos que vamos levar o farelo da Maria Antônia Que tá quase na hora de nascer aqueles leitão lá Ô Jonas, mas tá enrolado aqueles leitão, hein? Tá, já tá de frouxo Mas ó A virada da lua é hoje É Então vamos ver se vai na virada da lua É porque o seguinte, cê tá ligado que o Zé comprou aquela porca de volta Era do Aristide, né? Era? Então, quem fez o cruzamento lá foi o Aristide, o Zé não sabe a data Por isso que o Zé se perdeu na data Filho de burro, né? É dois meses Então assim, é 103 dias, né? Devia ter maracado na folinha Então, mas como já veio o prenha, aí complicou Por isso que o Zé, na verdade, não sabe a conta por causa disso Mas não conseguiu fazer o... O Aristide não marcou também? Ah, Aristide não marcou É? Mas o que que é? É o canal do Zé do Café Tem no YouTube lá 10 leitãozinho Aí nós fiz... Se eu tivesse feito a ultrafonte certinho, você descobriu É, mas aí não é que é surpresa mesmo Ah, quer surpresa? Pra ver o que que é É que nem das antigas Mas esse leitãozinho, a hora que nascer, já vai nascer pulando, né? Eita, nós não sei Vem, Marcelinho, você acha que já vai nascer pulando? Aham Pena que não pode filmar, né, rapaz? Botar no YouTube, não pode filmar o nascimento É Posso filmar eles nascendo depois É que é de menor, né? É que não pode realmente filmar o nascimento Vamos que vamos, ó Ficou bom a amarração, hein? Vamos lá agora levar pra Maria Antônia o... Farelo, povão! Uma paradinha aqui Vamos com o Fernando O Fernando não aparece, mas filma, viu? Ô, Fernando O pessoal pergunta assim Vai comer aqui o rosto do Fernando Como é que é o rosto do Fernando? Eu falei assim, ó Se o Tarcísio mesmo era parecido com o Zé O filho do Tarcísio mesmo era parecido com o Fernando, velho Com certeza Não é, Fernandão? Mas um dia me apareça Pode ficar sossegado Obrigado, viu? Um abraço, André Com certeza, obrigado Tchau, tchau Ô, Zé E aquele papo lá É certo que você quer Arrumar uma companheira mesmo? Vai divulgar ou não vai? Vai divulgar ou não vai? Porque se eu divulgar aqui Que você quer arrumar Não dá certo não, sabe o quê? Se eu vou divulgar aqui Que você quer arrumar uma companheira Vai aparecer o mundo Eu vou pôr uma mulher junto comigo É Ela tem que me acompanhar Ué, mas é isso mesmo, o quê? Mas Eu não posso botar uma mulher no YouTube Não, pera aí Vamos conversar Acompanhar, acompanhar Atenção, moerada Atenção, moerada Ela não pode aparecer Isso que você quer dizer? É Ela tem que ser sua companheira Então eu não vou arrumar E ela não pode aparecer? Não Porque você não quer expor ela? Oi? Você não quer expor ela? Você não quer que ela apareça? Não, não Eu quero que ela apareça Me acompanhar no meu serviço, velho Tudo que você faz Ela pode até filmar pra você Quando eu não tô aí, ué Vai que é uma Não sei, né, Zé? Porque Se você falar Se você falar aqui Eu não tô, né? Eu tô só É você que tinha falado pra mim esses dias aí Afim de arrumar uma companheira aí, rapaz Ah, só coisa Se eu falar Se eu postar aqui Que você quer arrumar uma companheira Vai aparecer um monte aí Né? Não parece não A idade da gente é muito, né? Ah, mas parece, Zé Tem um monte de mulher aí Que de repente Quer uma companhia Igual a sua Homem trabalhador Homem trabalhador Homem forte aí, ó Ele tá mais forte que muito Molecão novo aí, rapaz Então Você que tinha falado pra mim Pensa direitinho Se você falasse Se você falasse O problema é que vai aparecer um monte, né, Zé? O quê? Vai aparecer um monte Não sei A vez, né, Zé? Aí como é que você vai escolher? O quê? Como é que você vai escolher? Eu tenho que pedir pra elas mandar vídeo Ó, manda um vídeo de um minuto Falando quem você é Se você realmente gosta do Zé ou não Quer ser um acompanhão do Zé Aí eu mostro os vídeos pro Zé Ele escolhe, né, Zé? É Mas pensa aí, meu amigo Pensa aí Porque você comentou comigo E fica na sua decisão A decisão é sua Que é assim, ó Vocês acompanham a mesma coisa Ela vai entrar na minha companhia E ela vai fazer as coisas pra mim, né? Vai fazer parte da sua vida, Zé Fazer parte da minha vida Então E se a companhia não aceitar Me cortar o YouTube? Não, o YouTube não vai fazer nada, não Corta, corta Não vai fazer nada Vai ser sua mulher Isso aí é outro Não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver Isso aí é uma coisa que Que não tem nada a ver O YouTube, pelo contrário, é Se for realmente uma mulher Boa, trabalhadeira Que vai ser sua convaheira Só vai agregar Ao canal, né? É mais uma personagem no canal Aí se ela quiser aparecer ou não Isso fica Fica A decisão dela, né? Porque ela pode não aparecer Se ela falar Eu não quero aparecer Não tem problema É que nem o Fernando O Fernando não aparece Não é verdade? O pessoal sabe quem é o Fernando Não, para ela aparecer Acompanhando e eu É Mas e isso, Zé? Ligando fogão Lavando a luz Fazendo a comida Nossa, isso aí Ia ajudar muito, Zé, né? Cinco guarda-mãs Tava aqui, ó Vazado aí embaixo Com isso aqui Límpico Que eu faço Ali, ó Carreguei madeira O dia todo Onde ali, ó Joguei tudo pra lá Tô vendo mesmo Então, eu canso Nossa, mãe Cansa mesmo Na sua idade também Na sua idade Você tem que ir mais devagar Mas que eu conheço você, né, Matuto Você é fogo Você é quando pega Pra fazer um negócio É que nem o Mazaropo Sai da frente Pois é, mas mudando de assunto agora Aquele pé lá Tá bonito, hein? Oi? Aquele pé lá Aquela Aquela árvore preta Amarela Tá bonito O Carlos disse que tem outra lá na frente Ah, é ali, né, Zé? Oi? Ali, né? É Mas o Ipê, Zé Nasce assim, do nada Assim, já aparece Já cai rapidinho Aqui os dias, só É igual a Iamuticaba E aqui só tem Ipê amarelo Será que não tem de outra cor, não? Tem Mas nós vamos descobrindo, né? Nós vamos descobrindo Mas, ó Eu vi o vídeo lá Já postei lá Da casinha do Comedouro aqui lá, né? Chama Comedouro de Passa É Eu vi só no vídeo Tá? Em qual direção que tá aqui o Comedouro? Olha lá Olha lá No pé de goiaba Ah, tá no pé de goiaba No pé de goiaba Aí, ó Na televisão Não, no vídeo Parece maior ali É Mas tá muito limpo aqui, Zé Você fez uma Faxina de ouro aqui, meu amigo Olha isso Eita, nós E o Carlão também O Carlão ia vir de manhã Cacom Mas disse que teve Resolver um problema lá Porque às vezes Parece os problemas Na última hora Tava tudo certo Pro Carlos Serra Vim comigo agora cedo Nossa Que eu vou trabalhar ainda hoje Mas eu falei Não, nós vamos de manhã lá Fica até um pouquinho Aí ele me ligou ontem à noite Falou Ei, André Pintou um problema aqui Não vai dar pra mim, rapaz Falei Esquenta não, senhor Eu vou E depois o senhor vai Ele acabou de mandar uma mensagem pra mim Que a tarde ele vinha Mas é E as leitou aí? Tá quase, hein? Tá quase A lua vira hoje, né? Já virou hoje Mas agora É Cinco pra seis, né? É Cinco pra seis Falou que virava cinco pra seis Pessoal lá na Na cidade lá Eu tava lá na cidade agora Não tem Não Não fala outra coisa É perguntar da Maria Antônia Eu vi a sopa que vocês fizeram ali Aquele dia, hein? Sopão Era caldinho Rapaz, que hora que vocês Que vocês tava fazendo aquele café lá Que eu filmei vocês lá Vocês não tinham dormido ainda? Deu as horas não, é? É, vocês não tinham dormido ainda Tinha, tinha dormido Levantei o Quinze pra cinco Quinze pra Quinze pra duas Saí pra fora aqui O cara me levantou Pra ir no banheiro Aí eu falei Eu vou fazer café Aí eu falei Vamos filmar então O seu carro dormiu Aquele dia então, né? Tá bom, né? Eles dormiram aí Tava muito frio aquele dia? Tava muito frio não? Tá, tá bom Teve gente lá que falou assim Ô, põe a receita aí De como é que faz Mas nós já fizemos, né? Aí eu respondi Mas ninguém gostou Desse café com leite Pô, gostou pra caramba Nossa, tem um monte de Cara fraco Não aguenta mais café Como assim? É porque vai sal, né? Aquilo é pior Do que um bife Cebolado Aquilo é pior Do que um bife cebolado Aquilo dá sede Dá sede Não tem fome Durante o dia Quer dizer que depende O camarada fraco Do estômago Ele não toma aquele leite Desanda o organismo Se o cara não for bom Desanda o organismo Ele dá tontura Eu não Entendi Não, você já está acostumado Quanto tempo que você toma isso aí? Quanto tempo que você toma isso aí? Ah, ainda não é tropeira Então, Zé O seu organismo já está acostumado Quem sabe não é isso aí Que dá saúde pra você pra caramba, né? Às vezes é, ué Porque ele tem um balanceamento ali, né, Zé? Tem o açúcar e tem o sal É um pra cortar o outro É um corta o outro É um corta o outro Ah, rapaz Sabe a mulher que mandou o melado pra você? Hã? Mandou uma mensagem pra mim aqui Que ela vê o vídeo, né? Mãe, André Eu vou mandar o melado Eu vou mandar mais o melado pro Zé Vou mandar o melado pra você Vou mandar o melado pro Carlos Sér E vou mandar o melado pra Dona Conceição É, Zé Ela disse que vai mandar o melado pra cada um essa semana É? Ela já tem meu endereço lá Não dá pra cá pra lá? Não, a mulher que mandou os presentes Falei, ah, e se eu soubesse que vocês tinham gostado tanto Eu tinha mandado o melado pra cada um Que ela viu Vezes do potinho? É Ela viu que nós gostamos, né? Ela disse que vai mandar mais um pro Zé Vai mandar um pra mim Um pro Carlos e eu vou mandar um pra Conceição Um pra cada um E eu acho que ela vai mandar um pro Fernando também É Acho que ela vai mandar um pro Fernando também Ela falou que tem lá perto da casa dela onde ela mora Vende lá E ela mora em São Paulo Em São Paulo, né? Ela mora em São Paulo, mas é do Rio O melado é do Rio E aí, já tá na metade já, Zé? Ah, eu acho que tá Eu não comi mais Comi aquele dia, não comi não, né? Vai só dando umas pitadinhas É, dei uma folhazinha pro Bombril Pra filha dele Pro filho dele Pra mulher dele E a Michelle A Michelle não sei se bebeu também Será que o açúcar dele Faz mal pra diabetes ou não? Não tem muito a ver Não tem nada a ver, não Eu percebi que é meio fraquinho, né? Não é muito forte, né? É meio fraquinho, não é muito forte, não É igual, aquilo ali é igual ao óleo de cana Que eu, que eu Que o O Ah, é? Caça de animal, é Ah, entendi Aquilo é pra caça de animal Ah, mas assim é Eu senti que ele é bem Fraquinho assim Aquela bancada ali, coisa do Carlos Serra pelo jeito Aquilo ali é uma serra de bancada É Um dia pra fazer isso aí Um dia todinho Os dois E pra fazer a guaiolinha também Mas aquilo lá Então é Tem uma máquina ali embaixo E se você quiser cortar madeira De até quantos milímetros ali Pelo que eu tô vendo o disco ali É muito pouquinho Eu acho que é 20 milímetros 20 milímetros Tipo um exemplo, esses MDF aí De até 20 milímetros dá pra cortar Esses MDF assim Aquela ali dá, por exemplo Acho que é o limite Dá 20 milímetros Mas dá pra fazer um monte de coisa Se eu tiver umas tábuas armadas Dá pra fazer um monte de coisa Fazer bastante coisa Mas é isso aí meu amigo Vou lá pegar o pedestal lá Que fica segurando a mão Treme Treme na cama Quem assiste Eu vou Eu vou Vamos, vamos Você não vai tomar café, Zé? Ué? Não vai tomar café? Não tem café não Rapaz, o Zé do... E cadê aquele café que tava aí Que nós torramos? Vai dizer que você já acabou com tudo Não, não Eu não me tiro com o café Ah, sabe Tô dizendo que não tem pronto, né? Não, mas não é fácil Eu faço pra você Tem que pegar Pegar o galo ali Pra prender o outro Eu vou fazer o seguinte Eu vou fazer o café E você vai tomar o meu café hoje, então Ah, eu levei o café Sabe esse café aí Que eu levei um pouquinho aquele dia? Ah Eu levei na outra TV que eu trabalho Não é nessa não Que eu trabalho em duas TVs, né? Eu levei pro pessoal lá, pai O pessoal adorou o café, abriu Mostrei pra eles Olha, sei que nós torramos Torramos na hora Não é esses cafés que vocês comem Pra milhares comer Oi, quase caiu, Gabriel Rapaz, pensa no povo que gostou do café, rapaz Mas pensa no povo que gostou do café Muito bom, meu Muito bom Vamos lá, então Vou pegar o galo vermelho ali Pra me ensaiar o outro Ah, eu postei lá o vídeo O povo gostou E entendeu o que você Você tá ensinando os dois, tá? Não, ensinando Ensinando um pra um outro não ficar, né? É Eu postei um pedacinho lá daquele dia lá Que o jambeiro foi pra cima Mas aí É como você disse, né? Explica pro povo Que aqui ninguém faz briga de galo, não A gente tá tentando só Tentando treinar os dois, né, Zé? Pra ser amigo, né? Não, não é Ele não combina, não Combina Combina, não Combina não O linco é mais velho que o jambeiro, né, Zé? O linco O linco é mais velho que o jambeiro, né? Eu acho que ele é mais velho um pouquinho Tem que ter uns quatro anos, Zé? O linco deve ter uns quatro anos, não tem? Ah, tem A sapa de galo é oito anos No máximo Um galo vive no máximo oito anos, então, Zé? Não Viver não Ele vive mais Mas E ele da sapa é uns oito anos, só E se um dia um galo morrer Morrer por natureza A gente pode comer ele normal Pode, não tem nada a ver Ah, então Os galos aqui vão morrer assim Vamos lá, Zé Vou fazer um café pra você aí Vou tomar o meu café, hein O café do André, hein Deixa eu pegar o galo ali Pega o galo lá É o galo que eu vou fazer um café Você gosta de café mais forte ou mais fraco? Ah, eu gosto de café mais grosso e mais fraco Vamos lá, então Ai, meu Pô, o meu geldeiro A gente tá conversando com o Zé De repente aparece uma vaca Parece uma vaca na fazenda Eu falei, Zé, você comprou uma vaca Não avisou eu, pô? Eu não, pai Parece uma vaca, hein Tô falando Já apareceu pintinho Agora apareceu uma vaca Daqui a pouco vai aparecer um cabrito, hein Daqui a pouco vai aparecer um cabrito, hein Bé Bé Oi, André Campos Você chamou, André Campos Eu apareci Bé Vaca, eu vou botar Aí, povão Nós não temos vaca Ô, Zé, você comprou uma vaca Não vou lá, né Não, não tenho não Não é do Zé, não, viu, pô O cara tocou aí Foi do lado de lá ali Já saiu E eu vou botar Por isso que tem que ter a porteira, né, Zé Aí, povão Entrou uma vaca aqui na fazenda Entrou uma vaca na fazenda Do Zé do Café Olha aí Mas não é nossa, não, viu, pô Não é nossa, não O Zé não O Zé ainda não tem vaca, né, Zé Ainda não Ainda não temos vaca Não De lá vai ter uma Mas ainda não temos Ó o Lincu aqui, povão, ó Deixa eu mostrar o Lincu pro povão aqui Pera, deixa eu mostrar o Lincu Ó o Lincu aqui, povão, ó Ê, belezura, hein É, gente, eu vou adivê-se que vai ali Hã? Gente, eu vou adivê-se Não vou adivê-se Não vou adivê-se Não vou adivê-se O povo tá esperando o Lincu falar aí, ó O Lincu tá quase falando já, né, Zé Eles dão trabalho, rapaz Eu levar Levar de manhã pra lá A vó tá pra cá O Jambiro tá preso? Não, tá só Aí ele tá só Eu vou desafiar ele, André Vamos poder prender o outro Senão eu não prendo É, é verdade Aí desafia Eu pego do pescoço Povão, cês viram que hoje O Zé tá invocado com alguma coisa, né Hoje o Zé tá invocado com alguma coisa, hein Mas eu vou descobrir Eu prometo pra vocês que eu vou descobrir O que que o Zé tá invocado Aí no final eu conto pra vocês, tá bom? Ainda bem que Deus me deu sabedoria Pra lidar com o Zé Eu sei lidar com o Zé Eu sei lidar com o Zé Como um filho de colo, né, Zé Fio velho, Zé, né, Zé Tem quatro anos já esse galo Aí, ó E o danado não sai do colo O Zé, o danado gosta mesmo Olha lá Maria Antônia Tá se batendo, hein O Mary Antônia Vamos conversar, Mary Antônia Mary Antônia Mary Antônia Ó, te chamando o cerco em inglês, hein O povo quer saber Esses leitão, né, o Mary Antônia Vem ou não vem Vem, né, filho Na hora certa, né Não adianta nós ficar antecipando aí, né Você tá nos dias Ó, o tio aqui hoje Trouxe farelo pro cê, viu Trouxe o farelão seu aí Que você comer Tá bom? Ê, Mary Antônia Hoje o seu Carlos não conseguiu vir cedo aqui Vai vir mais à tarde O seu Carlos à tarde faz aí os vídeos aí Ó, pessoal Eu acho que o sorteio lá vai ser essa semana Eu acho que essa semana aí Da semana eu não passo o nascimento dos leitões Vamos ver quem vai acertar aí o nosso O nosso sorteio Olha o jambeiro Olha o jambeiro Olha o jambeiro Olha o jambeiro Ih, o jambeiro parece que tá com medo o linco Ah, ele tá indo atrás das galinhas o jambeiro Ah, ele tá indo atrás das galinhas o jambeiro, hein O que eu pego pra você lá, Zé? Tem uma caneca ali do chão, ali, ó Você quer um pote aí? Não Uma canequinha, dá? Umas duas mãos de meio É? Tem uma caneca ali, tá aí meia caneca, velho Meia caneca dá? Dá A caneca tá na... Ali perto daquele pau, ali, ó Tá bom Ê, jambeiro Jambeiro come bem, né, Zé? Esse daí não é jambeiro, não Não, jambeiro, não Céu linco O linco come bem, né Ô, Zé, quanto que é um saco de milho desse grandão, hein Esse grandão, hein Quanto? Tá cento e quinhentos, cento e dez, pô Ah, ele é mais caro que o farelo, né Por isso que é bom nós plantar milho, né, Zé? Mas do jeito que eu tô vendo, vai dar pra plantar um espirinho, hein Por que que você acha? Para a terra? Tá envolvido em espirinho, hein É Mas a terra já tá pronta lá pra plantar o milho? Não tem terra pronta não, André Aquela de baixo ali do arrendamento ali não dá? Tá, André, mas vou plantar no meio do mato, André Tem que limpar, Zé? Tem que limpar Tem que jogar veneno Qual veneno? Qual veneno que joga? André Eu tô vendo que eu não vou plantar nada, nem couve que eu vou plantar, não dá pra plantar É? Ah, tá achando que não Aqueles alfaces lá, você não plantou então? Plantei, plantei a pasta, plantei couve Onde é que você plantou? Plantei ali, rapaz, fiz um chiqueirinho assim pra plantar Vamos lá, vamos lá filmá-la Você mostrou, você filmou perto do, você plantou perto do, vamos lá ver o canteiro que você fez lá Vamos lá ver o canteiro Ah, mas o milho, Zé, a gente não precisa plantar um muito extenso por enquanto Pega um quadrado aí de... não precisa plantar muito agora, faz pelo menos uma plantaçãozinha Eu tenho que prender as galinhas Sei A galinha não pode viver no meio do milho, só pode viver no meio do milho, quando eu tô nessa altura É muito, é muito, é o carro sério Quando tá pequenininho nascendo, elas vão lá e plantam tudo É, então tem que realmente... é porque pra cercar o milho também não dá, né Zé? Muita coisa Então tem que ver as galinhas, mas o que o povo gosta aqui é de ver as galinhas soltas, né Zé? É O povo gosta de ver as galinhas soltas Não gosta de ver as galinhas presas E nós também Vamos ver aqui, ó Você que fala aí, o Zé não vai plantar, eu faço, ó O Zé já plantou uma... um pouquinho de alface aqui, nós vamos conferir aqui A primeira... plantação, hein O Zé já plantou uma... um pouquinho de alface Aí povo, uma covinha aqui, ó Aí, 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 ó Aí, aí, ó, o Zé cercou bonitinho aqui, ó Pra as galinhas não entrar, senão as galinhas comprem tudo Tá vendo aí? Aí, ó O Zé cercou bonitinho aí Pelo menos... Já tá aguando a primeira hortinha dele aí Aí, Zé, essa vaca tá gostando aqui da fazenda, hein Zé? Ô Zé, maneja, vamos manejar essa vaca aí Você que manja pra caramba Aí, eu vou botar ela na parte de cima ali, ó Tá botando a parte de cima? Aí, povo, ó Mas isso aí, Zé, eu vou lá pra olhar pra você, viu Olha lá, Zé Mujou? Como é que chama isso aí? Errou Ô Zé, mas você não é vaca leiteira, não, hein? Não é? É, mano Não, eu já não vi ainda Eu já não vi É, eu não conheço nada, né, meu, Matuto? Eu não conheço nada, você que ensina eu aí, pô Se você não ensinar eu aí Eu vou falar que aquilo ali é um cabrito O cara confundir aquilo ali com cabrito é demais, né? Pelo amor de Deus Olha os porquinhos aí, bebendo Será que eles vão beber água, hein? E aí, meus filhos Como é que vocês estão? Seus irmãos vão nascer, hein? Aí, pô, vamos um porquinho beber água ali Pra ver ele É, o Zé vai dar uma Vai dar uma lavada aí Aqui, chiqueiro É limpo, povão Olha, o Zé já tá limpando o chiqueiro Tá pensando o que, hein? Não existe coisa melhor que água, hein, Zé Não existe coisa melhor que água Ah, é bom demais O que seria de nós sem água, hein, Zé? Fala a verdade Fala, a gente só precisa beber uma água, rapaz Tomei pouca água hoje Aquele pequenininho lá, engraçadinho, né, Zé? Ele não... Aquele pequenininho lá, engraçadinho Esse leitãozinho já tá praticamente tudo vendido, né, Zé? Tudo encomendado, né? É Quanto que vale cada leitãozinho, Zé? Eu vendia 250 Mas do jeito que tá hoje? É, 250 mesmo 250, Zé? Acho que a carne é melhor, né? Quando é pequenininho, assim, né? Eles ficam... Eles ficam escondidinhos Porque eles não gostam de água, não, Zé? Gosto A manentônia nessa fase que ela tá Não pode tomar banho, não? Não, hoje eu tô dando mais, né? Tá É, o couro do porco é duro, né? Então quando bate água ali, já escorre Olha aí, os porcos vão tomar banho também, povão Aí, povão, ó O chiqueiro tá ficando limpinho, limpinho Ali tem um ralo ali que escorre tudo, né? O Zé cuida muito bem aqui do chiqueiro, dos porcos O que eu falo pro senhor? O melhor criador de porco que eu conheço aí é o Zé do café Esse aqui tá lambendo aqui o portão É, já tá examinando ali Zé, você nunca teve vontade de um dia na vida, assim Ter se tornado um veterinário, não, Zé? Porque especializado mesmo? Ou você acha que não havia necessidade? Não, eu tenho fé na prática Parece que não precisa de escola pra isso Não O negócio é prático Muita coisa que você aprendeu assim foi na vivência mesmo, então, né? É Tem um primo meu que é formado em veterinário É O cara é engenheiro agrônomo também, sabe? Daniel, aí, vai casar agora Ele mora lá em Minas, lá? É Você conhece Eleodora, Zé? Eleodora, Minas Gerais? Ele é lá de Eleodora Daniel Põe um moleque inteligente nisso Eleodora é de abricampo É Perto de Lambari Lambari, é Lambari, abricampo Tem uma cidade lá que tem aquela água com gás, lá é São Gonçalo? É São Gonçalo Tá lá água com gás, lá é muito boa, né? É Por que eles estão lambendo o portão aqui, Zé? Por que eles fazem isso? Isso mesmo Deixa bom Que ruim E porcada O que é disso, Zé? Eu gosto de banho frio, você tá ligado, né? O que é disso, você vai jogar esse jato em mim aí Tá bom Por causa de bermuda, hein? Você vai jogar esse jato gelado aí Essa aí não é a da mina, não, né? Essa é a dessa bespa, né? Aí, povão Pensa num chiqueiro limpo Pensa num chiqueiro limpo É o chiqueiro número um Esse é o número um Número dois é da Maria Antônia Olha, a vaca não sai dali mesmo, Zé, olha Rapaz, gostou daqui Não, ela tá querendo ir embora Ela tá berrando e vai embora Vamos manejar ela lá, Zé Vamos manejar ela Não, eu vou botar no passo de lá Vamos lá ver Ela tá meio perdida, né, Zé? É que ela tá meio perdida Ali, povão Olha a vaca lá Rapaz, mas o vídeo que eu vou soltar hoje Que o seu Carlos mandou os vídeos pra mim ontem O vídeo que eu vou soltar hoje É um vídeo que você tá tratando as galinhas, sim Um vídeo que vocês estão lá perto do IP lá Ficou muito linda aquela imagem lá perto do IP lá, rapaz Nossa Perto do IP lá, aquela árvore Que ele manda um abraço lá pro rapaz do Canadá lá Vou postar esse vídeo daqui a pouco aí Bacana, o seu Carlos filma bem pra caramba, viu? O homem não é brincadeira aí O celular dele é bom também, né? Vai É, agora o Zé vai manejar aí o gado Vai manejar a vaquinha aí Levar ela pro lugar dela, né? Pra casinha Ela se perde um pouco Mas o Zé, usando a sua experiência aí Vai manejar Esse bezerro É um bezerro Ele já me... Ó, você viu que ele tá mais calmo, né? O Zezão tá mais calmo Eu sei lidar com o Zé, tio Eu sei lidar com o Zé O Zé, quanto mais bravo ele fica Mais eu deixo ele mansinho Mais eu deixo ele mansinho Mas no final, tudo virou festa Eu fiz um café com leite pra ele O seu Carliacom chegou lá na fazenda E aí, filho Quando chega o Carliacom Aí que vira festa mesmo O Zé, o Zé, o Zé O Zé O Zé O Zé Aí meu povo, preparar o cafezinho do Matuto Que eu prometi Ele tá lá tocando, fazendo manejo da vaca lá Que veio pra roça Fazer o cafezinho do Matuto Águinha quentinha Aqui no esquema Dá um visual na chaleira, essa aqui Não sei não, mas acho que um dia o Zé vai querer sortear Essa chaleirona bonita Essa aí no sorteio Essa aí é Quem sabe um dia O pó Que nós torremos O pó que nós torremos semana passada Que tá com cheiro Hum, que cheiro bom O Zé disse que gosta de café forte Então vamos lá Uma colherzinha Duas Três e quatro Vou colocar quatro Quatro acho que dá Então outro dia Vou botar mais um Cinco Vou botar mais um Não Tá bom Cheiro Não vai acabar com o café do homem Ó O Zé não gosta de café assim Ele gosta que você faz o seguinte Esquenta Esquenta a água e café Vou fazer assim Depois ele faz Olha o cafezinho do homem O homem já tá chegando Olha Olha, 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 olha Tá chegando aí Chegou na hora certa Seu Zé Tomou um café Conseguiu lá Manejar a vaca lá, Zé? Já põe no pássaro Esse cafezinho aí É um cheiro bom, viu Meu Deus do céu Acho que isso aí tá bom Muito obrigado aí pela sua companhia Pelos seus likes, comentários aí Tô gravando aqui Agradecendo os seguidores aí, né? Agradecendo os seguidores Muito obrigado aí, viu, Zé? E nós estamos aqui Fazendo um videozinho com o Zé do Café Pra começar a semana Amanhã é feriado, né? Amanhã é sexta-feira é feriado Mas hoje, né? Esse vídeo tá rodando no feriado Porque ele vai rodar amanhã Mas a gente tem que falar Hoje é feriado Sabe que feriado que é hoje, Zé? Que dia que é hoje? Sete de setembro Sete de setembro Você já desfilou, Zé, no sete de setembro? Oi? Já desfilou no sete de setembro? Não, desfilava todo ano aqui Mas você desfilava do que, Zé? Com cavalo É mesmo, Zé? Com cavalo? Eita coisa boa, hein? Lembrando que o pó não vai pro lixo, viu? Separa o pó aqui Porque o Zé depois... Esse pó vai pra adubo, né? Vai fazer a compostagem Olha aí, que maravilha Esse pó depois vai pra... Compostagem, povão! Tá pronto aí o café do Zé Comer com uma torradinha gostosa Maravilhosa E quentinho, quentinho, quentinho Vamos que vamos, povão! É, povão! O povo é doido pra ganhar essas... Esse bu... Essa chaleira do Zé Dá uma olhada nisso Só o Zé tem ano Arthur, tomou um cafezinho? Continua aí Já vai tomar um café na caneca Nessa caneca que ele deu aqui pra gente Hoje eu deixei a caneca dele de ferro de lado um pouco Um cafezinho aí Feito pelo André Será que tá bom, Arthur? Vê aí, velho! Tá quente, Arthur! Vê se tá Pega na... Pega na alça aí, Zé Vamos peimar a mão Tá quente aí Vamos ver se tá bom, hein Vê se tá aprovado aí Tá bom Tá bom? Tá bom de açúcar? Tá bom Aê! E aí, vocês estão servidos aí? Cafézinho, vocês estão servidos? Olha o povo que chegou atrasado hoje aí Ó, seu Carlos, tá aceso o farol, seu Carlos Apagou, apagou Ó, Carlos A ponte quebrou? É, Cedo, Carlos Apóia, ó a pose do homem aqui Bom dia, gente Eu queria filmar com ele, sabe na onde? Lá naquelas folhas de IP Lá, é bonito demais Ah, nós filmamos ontem Ô, seu Carlos O IP nasce rapidinho assim Já vai embora rapidinho Boa tarde Ele vai em 15 dias, André Cumprimenta a galera primeiro aí Cumprimenta a galera Oi, seguidores Nossos amigos Bom dia Um beijo no coração, tá? Ó Bom dia, pessoal O vídeo que você filmou do IP lá Que você tocou berrante pro cara do Canadá lá Vai subir hoje Mas ficou bonito aquela imagem Ai, ficou lindo aquela imagem Cê é louco Aquela imagem Dá pra fazer um quadro, rapaz Ele tá longe lá, ó Tem mais um ali, né? Tem Tem dois ali, André Você viu? Mas como é que é a concessão? Nasce assim, rapidinho Nasce da noite pudim Ele é demorado pra se crescer, né? A gente compra mudim e tal Mas assim Todo mês de agosto Final de agosto Começo de setembro Entendi Ele tem esses 15 dias pra florir Ele cai antes todas as folhas Pode ver que não tem Esses aqui tem algumas folhas ainda Mas que nem nós passamos na estrada agora O Serra viu O que tem De pé redondinho Assim, sem folha nenhuma 15 dias Cai, né? Cai Mas é bonito, né? É lindo A TV caindo assim É bonito Aí faz o desenho no chão Olha lá Olha a caindo E aí, Zé? Faz o desenho no chão Isso é hora Desses freguês chegar O Zé tá A Maria Antônia? Nada Oi, Maria Antônia Ô, Mael Acabou de fazer um ronquidão agora ali, bicho E ontem? Alto mesmo O quanto essa porca chorou, né, Zé? É A gente vai pegar as coisas Tá chegando, povão Tá chegando Olha o Zé aí, ó Ei, Zé do café Acabei de fazer um Gravei com o Zé aqui Uma abertura pra TV também lá Que o Luiz e o Paulo Podiam fazer Mas a gente faz outro aqui Pro próximo agora, tá? É... Vai vir amanhã Não, vai vir na quarta É que amanhã Esqueceu O César esqueceu Que é feriado amanhã O Luiz tá lá em Minas Olha aí, pessoal Nasceu uma galinha Não precisa soltar não Eu vejo aqui, ó Olha o drone, ó Ó, ó Ó aí, André Você acabou de sair daqui, ó Ó, ó Ó o que nós encontramos No mato aqui, ó Foi a Construção que encontrou E chamou o seu Zé Aí, seu Zé pegou E ajuntou todos os bichinhos Né, Zé? É Olha aqui, gente Dois cinza Dois amarelinhos E o restinho branco E aí, seu Zé? Tá aumentando aí a... Olha no chão, olha no chão Vou pôr ele no chão Espera aí, bebê Olha que belezinha Olha o cinza, Serra Quem que é o pai desse? É o jabeiro? Ela vai ajuntar Olha, ela vai ajuntar Quer ver? Ela vai tampar eles Quer ver? A galinha é boa Olha que coisa Olha que coisa mais linda, Serra Oi, oi, oi Oi, gente Olha aí, seu Zé Quem é o pai? O jambeiro, seu Zé? É É o jambeiro? É o jambeiro É o jambeiro, hein? É uma cria linda Olha como é que ela vai juntando, hein? É cria que fala, Zé É cria Olha, ela vai ajuntando Tá vendo? Ela vai ajuntando Até que todos entrem embaixo Seu Zé nasceu no mato, seu Zé? Não sei o que são Então Como foi a história aí? Aí eu vi ali Eu tava na cozinha Eu vi tudo aqueles pintinhos com a galinha Aí corri lá e falei Seu Zé O senhor comprou pintinho? Ele falou Não, eu só comprei galinha hoje Eu falei Mas tem um monte de pintinho perdido ali no quintal Né, Zé? Aí, seu Zé Mas aonde, com? Aí eu vim com ele Ela tava ali no cantinho Já tampando eles Então ela deu cria lá Não sei aonde Seu Zé falou no mato Esse buraco aí De valeta De valeta Cinza O galo é cinza É cinza Ó, gente A metano Que é o pai de outros pintinhos É daquele galo mesmo Do galo De outro galo Seu Zé, a metano é produção, né? Oi? Já passa de 20 aí as aves, né? Produção? 21 21, ó 21 21 é um bom número Legal, seu Zé Um abraço Dá um abraço aos seguidores aí, seu Zé Obrigado, seu Vitor Obrigado, gente Cada dia Vamos comer frango que nós fazemos Ah, tá bom Bom dia, seu Zé Bom dia, dona Con André e seu Zé Bom dia Eu quero dizer pra seu Zé Que faltava algo Na minha vida, assim Que eu não sabia o que era Alguma coisa Tava me deixando triste Com essa pandemia Só dentro de casa E depois que eu comecei a assistir Os vídeos de seu Zé Do Chico, Abelha Completou Preencheu o vazio Assim que eu tinha na minha vida E estava Aí com esses vídeos Completou O vazio Entendeu? Todos os dias eu assisto No dia que eu preciso sair Eu viajar Fica faltando algo Aí a noite eu assisto A esses vídeos E eu Digo a seu Zé Que ele continue Assim Sendo essa pessoa Que ele é abençoada Por Deus E que continue Fazendo esses vídeos Porque ele está fazendo Muita gente feliz E que Jesus Dê muitos anos de vida A ele A vocês Para que ele faça esses vídeos Um abraço Para todos vocês Eu sei A família Zé do Café É aqui Eu assisti Tem uns três vídeos Atrasados Que eu tive que sair Resolver Algumas coisas pendentes E não assistir Aí hoje eu estou botando Em dias Todos Um abraço Para todos Um beijo Seu Zé Boa tarde Seu Zé do Café Sou Elizabeth Muguete Estou aqui Em Guaratiba Rio de Janeiro Olha só Estou Debaixo do pé De jabuticaba Olha que beleza Seu Zé Olha Tira E já vai Para a boca Estou aqui Entrando Para desejar A todos vocês Um ótimo feriado Tava Tem a equipe toda Para a Conceição Para o seu Zé Para o André Para todos vocês Um ótimo feriado Um abração Tchau Bom dia Seu Carlos Bom dia Tana Conceição Bom dia Seu Zé do Café Bom dia André Bom dia Família Pessoas maravilhosas Que eu amo Eu quero desejar Nesse 7 de setembro Saúde Paz e alegria Para vocês E para todos nós Um beijo No coração Tchau 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 Porque Deus não nos destinou para a ira Mas para recebemos a salvação Por meio de nosso Senhor Jesus Cristo Existe gravidez não planejada Mas não existe um só nascimento não planejado por Deus Todos nascem da graça e o amor de Deus Ele não rejeita ninguém Infelizmente a rejeição é uma realidade no mundo Por isso muitas pessoas são rejeitadas já no ventre Outras na infância Outras na infância E muitos na fase adulta Rejeitadas pelos pais Pelos filhos Por cônjugos Pelos netos Enfim Pessoas são rejeitadas em casa Na sociedade Mas Deus não rejeita Entendeu? Deus não rejeita Ele acolhe Deus não gerou filhos espirituais Para rejeição e perdição Deus lhe gerou para a salvação eterna Alegre-se Porque você é um eleito por Deus Para a eterna e gloriosa salvação Porque Deus é amor E antes da fundação do mundo Já escolheu a todos Em amor Alegre-se Tchau, tchau. Tchau.